Gente, independente se você vai fazer um lettering, vai fazer uma caligrafia, vai fazer um sign, uma fachada, vai fazer um projeto XYZ pra sei lá quem Eu preciso dar um aviso importante pra vocês Sabe por que muitas vezes o lettering de vocês, a caligrafia de vocês, a arte de vocês não fica legal? Vocês ficam meio frustrados, vocês falam, você pega a sua arte aqui, você olha, você olha e assim você fala Você ainda não tá satisfeito, sabe por que? Porque você tava criando sem propósito, você tava fazendo por fazer Ok, se você tá fazendo simplesmente pra passar bem o tempo, não é um projeto Você tá aproveitando bem o seu tempo com uma coisa gostosa, prazerosa, desestressante, bacana e por aí vai Agora, você decidiu que você vai começar um negócio Só que o que acontece? Você quer colocar floreio, você quer usar uma letra gótica, você quer fazer uma coisa blocada, você quer fazer uma coisa agressiva ou uma coisa delicada Mas peraí Você quer usar uma letra gótica pra uma sorveteria? O cliente é uma sorveteria ou a sua irmã que tá abrindo lá um negócio, uma loja de não sei o que E como você gosta de gótico, você quer tacar um gótico lá e a sua irmã, sei lá, é um negócio super sensível, delicado Ou seja, você tem que entender antes de mais nada o porquê, a causa daquele negócio Entenda, quando você vai começar um projeto, pensa direitinho o porquê, o objetivo dele, a finalidade Qual que é o motivo que você tá fazendo isso Porque senão você vai tá criando por criar e você vai se perder, cara É o cara que tá brincando de bola lá, fazendo embaixadinha Mas aquilo não tá levando ele pra lugar nenhum Você entendeu? Então, quando entra um projeto Entra um letra em comercial, um letra em pro projeto pessoal Tem que entrar um objetivo Tem que entrar uma causa Justamente pra você ter o quê? Pra entrar critérios Tem que brifar o cliente direito Perfeito, Pedrão Você entendeu? Então, pô, eu tô fazendo essa arte aqui porque vai ficar no consultório do meu pai Eu tô fazendo essa arte aqui porque a minha irmã quer tatuar nas costas Eu tô fazendo essa arte aqui porque eu quero usar como papel de parede pra não sei o que O fundo de wallpaper do computador Gente, eu não sei Mas a partir do momento que você tem alguns critérios Você vai poder analisar depois se aquilo tá coerente, se aquilo tá bacana Só que a gente vai criando, caligrafando, desenhando as letras Brush pen e vai pra lá e vai pra cá Faz floreio, faz não sei o que Sem saber o porquê Tá bom? Então, antes de você sair Fazendo a doidade Pera, pera, pera Até a pena de... Vou estudar a pena de bico Eu quero estudar aqui, ó A pena de bico Por que você quer estudar a pena de bico? Eu quero estudar a pena de bico Porque a pena de bico, ela me agrada muito Eu quero, sei lá, fazer um projeto de convite de casamento Eu quero fazer uma tatuagem delicada Eu sempre gostei desse estilo de letra Me interesso muito por ela Porque me lembra do século XVIII Me lembra da minha avó, da minha mãe Que tinha uma letra assim, assada E, ok Tá bom? Tchau, tchau